Olá galera, JJ Tech, voltando aqui com mais um vídeo, bem rápido. Galera, ajuste de cor no Asa América 1009. Muita gente com dúvida, né? Sem saber aonde encontrar essa opção. Galera, simplesmente aperta o zero no controle remoto. Acessou, aqui você faz a mudança do jeito que você achar legal. Beleza? Gostou do vídeo aí rápido, mas é um vídeo que soluciona um problema simples que você acaba não encontrando, né? Dá seu like aí, se inscreve no canal, dá aquele apoio. Valeu galera, um abraço!